Então, se você fizer essa viabilidade econômica do sistema Você vai perceber que a madeira dá menos retorno Do que a fruta orgânica É lógico, você vai ter a madeira também Porque geralmente as plantas madeireiras É extrato alto e extrato emergente Então a gente consegue consorciar Um monte de muitas culturas juntas no sistema Mas retorno econômico Se você quer ter um alto retorno econômico Não é com madeira não Não é com madeira não É com fruta orgânica e hortaliça Aí sim dá dinheiro A madeira vai dar dinheiro também Mas a longo prazo Vai dar a longo prazo E a fruticultura e as hortaliças vão te dar ali Todo mês vai estar tendo giro Já a madeira, para você começar a ter os primeiros cortes Por exemplo, 4 anos, 6 anos 12, 14 anos, mais para frente Para dar o grosso mesmo Os primeiros cortes de 4, 6 anos Não traz um retorno muito alto Basicamente paga os custos do ralhamento Mas o que vai te dar um retorno maior De faturamento com a madeira É mais a longo prazo E quando chegar nesse longo prazo Se você fizer o sistema assertivo Se você souber fazer o manejo O consórcio adequado Plantar com os ritmos Seguindo o passo a passo do Médio Tura Mudança Antes mesmo de chegar na produção de madeira Você já recebeu esse valor agregado Das culturas de alimentação Porque comida, gente A gente vê aí Comida Cada vez mais cara Cada vez mais cara E comida orgânica Não tem Não tem As pessoas querem comer De forma saudável E não tem Então Cada vez vai subir mais também Se você quer ter um alto retorno econômico Nessa linha Você ter grandes potenciais Aí Tá